Oi gente, aqui é a Esté do Livro de Romances e hoje eu vou responder uma tag que eu fui indicada pela Fran do Cantar em Versos essa tag é assim, a gente relaciona um livro a uma rede social tá, e conforme eu for falando vocês vão entendendo melhor então a primeira rede social é o Twitter um livro que você quer compartilhar com todo mundo o livro que eu queria compartilhar com todo mundo é Divergente cadê aqui? Divergente eu tenho o box em inglês que eu comprei recentemente no Desmaria eu já tinha lido pelo Kindle e depois eu acabei comprando o livro mesmo além do ebook tem também o livro sobre o filme Divergente foi um livro que eu gostei muito que apesar de eu não ter gostado do final de Insurgente isso não anulou o fato de eu ter gostado muito do livro então esse é um livro que eu queria compartilhar com todo mundo inclusive compartilhei com a Bia do Bialô e a gente foi lendo juntas e comentando juntas e foi super legal Facebook um livro do qual você gostou muito e que foi recomendado por outra pessoa ainda falando sobre a Bia tanto ela como outros amigos meus falaram muito bem de 50 tons de cinza eu sei que tem um puta preconceito ao redor desse livro mas assim eu gostei muito eu li super rápido, curti e eu só li porque outras pessoas estavam me indicando e falando que era muito bom então foi uma leitura sem arrependimento não vou falar pra vocês que é o melhor livro que eu já li na minha vida mas eu gostei muito e eu não vejo problema nele e tô ansiosa pra ver o filme então foi um livro que eu acabei lendo porque foi recomendado pra mim senão eu nunca teria nem encostado nesse livro Tumblr um livro que você leu antes de criar o blog e do qual ainda não fez o post não entendi muito bem porque o Tumblr é esse tipo de livro se alguém soubesse vocês me explicam mas me atendo ao tema A Hora das Bruxas da Anne Rice 1 e 2 foram dois livros que eu li antes de fazer o blog e eu ainda não resenhei e eu não resenhei porque eu gostei tanto desses livros mas eles foram tão impactantes pra mim que eu acho que eu preciso ler pelo menos mais umas duas vezes pra eu conseguir expressar o sentimento que ele me deu colocando numa resenha eles são livros muito fortes durante a leitura eu tive muito pesadelo com os personagens porque A Hora das Bruxas é um livro de horror então foi por isso que eu ainda não resenhei ele mas eu gosto muito do livro e espero em breve reler e poder trazer pra vocês no blog My Space um livro que você não tem a intenção de reler é um livro que você não quer reler esse daqui calma que meu quinto não tá destravando Desastre em Mente todo mundo adorou essa trilogia e tipo eu odiei eu não consegui gostar dessa trilogia da Jamie na verdade eu só li Desastre em Mente não li Belo Desastre não li Belo Casamento porque eu achei uma droga e tipo não reli não quero reler e não curto apesar de todo mundo gostar eu não gostei Instagram um livro que com uma capa bonito ou um livro fotogênico pra mim é A Vida Secreta das Fadas eu comprei esse livro tanto pela capa como as folhas dele que são tipo incríveis eu gostei muito desse livro e eu comprei ele porque ele era fotogênico então A Vida Secreta das Fadas Youtube um livro do qual você gostaria de ver a adaptação para o cinema Los Angeles da Maren Keys eu amo a Maren Keys ela é demais na verdade eu queria que muitos dos livros dela fossem adaptados não sei porque ainda não foram porque eles são muito bons mas Los Angeles é uma que eu imaginava com um filme enquanto eu lia eu falava ai queria ver tanto uma adaptação dele mas ainda teria medo de ver uma adaptação como vocês bem sabem né que o que acontece com ter adaptação eu tenho um pouco de medo de adaptação Skype um livro com personagens com o quais você gostaria de conversar Meu Nome e Memória Meu Nome e Memória foi um livro muito impactante para mim eu falei para vocês no facebook na minha resenha que ele foi o livro o melhor livro que eu li esse ano ele teve um final que eu não curti eu não dei nota 5 para ele porque eu fiquei meio perdida com o final ainda estou esperando que a autora diga que é pegadinha e que ela vai fazer uma continuação mas os personagens são incríveis são muito bem construídos e eu queria muito conversar com o Daniel imagina você conversar com uma pessoa que tem a memória de reencarnações tudo o que ele viu a história fatos históricos eu queria muito mesmo poder conversar com o Daniel de Meu Nome e Memória então essa foi a minha tag eu queria eu vou indicar algumas pessoas mas eu vou colocar isso na descrição do vídeo porque eu ainda não tenho sei lá 5, 6 pessoas para indicar mas Ju, Claro e Bia vocês já estão intimadas a fazer essa tag e qualquer pessoa que quiser fazer a tag sem eu ter indicado mas achou legal coloca nos comentários que eu vou ver o vídeo e o post caso vocês façam então esses são os meus livros sociais um beijo para vocês e se vocês gostaram do vídeo dê um joinha se assina se assina é ótimo né galera assina o canal e qualquer sugestão de vídeo estou aberta que vocês quiserem ver me mandem tá bom um beijo